Pessoal, mais uma informação jurídica. Vocês sabiam que hoje é crime o estelionato emocional, também chamado estelionato sentimental? É. O que acontece? Hoje, na nossa sociedade, homens que iludem mulheres, mulheres que iludem homens e que têm, neste propósito, o fim de auferir uma vantagem ilícita, ou seja, está enganando o parceiro ou a parceira para obter uma vantagem ilícita, gente, isso hoje é crime. Olha que beleza. Olha que bacana. Veja, no meu escritório, a gente tem um caso muito, muito emblemático. Veja bem a situação. Obviamente que não vou citar nomes para proteger o segredo, a justiça ou o sigilo judicial. Imagine um sujeito que ingressou com uma ação cível contra a sua namorada por ter se sentido ofendido por ela por alguma razão. Pleiteou uma ação cível, não foi criminal, uma ação cível, pleiteando R$ 25 mil contra ela por ter se sentido ofendido. E ele ingressou com essa ação no dia 20 de julho, às 19 horas. O PJE, o sistema que recebe os processos, anota direitinho, comprova o dia e o horário que houve o ingresso daquela ação, daquela petição inicial que inaugura o processo. Mas naquele mesmo dia em que, às 19 horas, houve o ingresso da ação pleiteando danos morais contra essa namorada, naquele mesmo dia, este sujeito, às 21 horas, ou seja, duas horas depois, pegou a namorada na casa dela, levou para jantar, foi ao motel, teve relações sexuais e, depois, como se nada tivesse acontecido, deixou a namorada na casa. Na casa dela, obviamente. Gente, veja, esse sujeito, ele ingressou com uma ação de reparação de danos morais contra essa namorada, duas horas antes dele ter levado, a levado para jantar e ter tido relações sexuais. Isto é, também, estelionato emocional, estelionato sentimental é crime e, além de crime, pode haver reparação cível por dano moral. Ela, sim, ela, sim, merece a reparação cível e, obviamente, será reparada pelos danos morais. Um abraço. Tchau, tchau.